Olá a todos do canal Hot Noticiais, comenta aí, Paula ou Carol Peixinho, quem vocês querem que seja eliminada deste paredão do BBB 2019, hein, hein, comenta aqui, disseca o assunto, deixa o seu lacão, se inscreve no canal, é esse negócio todo e a grande pergunta é a seguinte, o que aconteceu de algumas horas pra cá? Houve alguma alteração? Houve alguma reviravolta? Galera, eu posso adiantar pra vocês que sim, houve alteração no percentual, ok, e temos que aguardar pra ver se realmente a Paula é quem ficará, né, uma vez que Carol tem melhorado nas pesquisas, mas adianto pra vocês que ainda não é suficiente, mas ela ganhou uma força, ela ganhou um gás e as coisas podem mudar, hein, então vamos lá galera, eu vou aqui já colocar na minha tela, tá bom, com os números atualizados, é um videozinho rapidex, quando eu falo rapidex, é um videozinho objetivo, né, pra falar apenas desse percentual e bateu no papinho aqui com vocês. Pessoal, é o seguinte, Paula está com 41,04% pra ser eliminada, enquanto que Carol 58,96%, a diferença diminuiu, hein, a diferença deu uma caída e isso é preocupante pra Paula, cuidado, hein, porque as coisas podem mudar, tá certo? Os números, eles mudaram da manhã pra cá e até a hora do paredão, as coisas podem de fato serem alteradas significativamente e talvez quem sabe até a cena da Paula, o que eu acho bem difícil, mas o pessoal aqui fora vai mudando de opinião, vai mudando de ideia e tudo pode acontecer. Então, o que vocês acham, hein, vocês acham que a Paula fica ou a Paula sai? O que vocês acham? Comente aqui, deixe aqui a sua opinião, deixe o seu like, se inscreve no canal, vamos atualizando aqui essas enquetes pra sabermos quem será eliminado, o canal que é conhecido por acertar todas as enquetes, todas as enquetes, 100% merece o seu crédito, ok? Deixe o seu like, se inscreve no canal, notícia dos Big Brother Brasil, dos famosos, esse negócio todo aí aqui no canal Hot Notícias.